Lá na rua onde eu moro, tem uma mulher morando Casado e o marido é bravo e eu estou lhe paquerando Já estou apaixonado, mulher do short apertado Vai acabar me matando Até o marido dela já anda desconfiando Que eu estou saindo com ela, já andou me tucalhando Mas é muito abestalhado, mulher do short apertado Vai acabar me matando A mulher é muito linda, só anda se rebolando Quando ela passa na rua, o velhinho fica olhando Para o tamanho do pecado, mulher do short apertado Vai acabar me matando Outro dia lá na praia, ela estava se banhando Estava só de fio dental, casuza ficou olhando Para o tamanho do pecado, mulher do short apertado Vai acabar me matando Vai acabar me matando Está o tamanho do pecado, mulher do short apertado Vai acabar me matando